Hoje eu tenho uns tiros de mil, vou apresentar aqui para vocês. Alisson Rocha Pérez. Por que eu estou fazendo tiro de mil? Cara, por que você está fazendo tiro de mil? Porque você merece fazer tiro de mil, cara. A Juca é meio coro, mas eu vou fazer. Por que, professor? Cara, você tem que fazer porque eu estou mandando, entendeu? Eu tenho que fazer, brincadeira. Salve aí, felas. Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de um treino de tiros que eu tenho. Hoje eu tenho seis tiros de mil metros. Vou fazer aqui na Praça Menonitas. Aqui em volta. É uma volta de 200 metros no gramado. Então é um lugar bem bacana para fazer tiro. E, galera, eu vou falar ali com o meu professor, que ele vai explicar melhor o porquê, para que servem esses tiros de mil metros, 800 metros, os tiros mais longos, vamos dizer assim. Por que eu estou fazendo agora, se a gente não tem prova e tudo mais. E vamos ver o que dá, galera. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, curte, compartilha. Distribui aí para a galera, para a gente fortalecer ainda mais o cenário da corrida da gente. Vamos fomentar muito esse esporte. Beleza? Então, vamos para os tiros. Daqui a pouco eu volto dizendo para vocês para que serve, porque eu vou fazer intervalo e tudo mais. É nóis. Galera, vou pegar aqui o professor rapidinho para fazer a primeira pergunta para ele. O professor, hoje eu tenho uns tiros de mil, vou apresentar aqui para vocês. Alisson Rocha Pérez. Por que eu estou fazendo tiro de mil? Cara, por que você está fazendo tiro de mil? Porque você tem que fazer, ué? Porque você merece fazer tiro de mil, cara. Eu acho que é meu coro, mas eu vou fazer. Por que, professor? Cara, você tem que fazer porque eu estou mandando, entendeu? Eu tenho que fazer, é brincadeira. Droga. Que isso vai depender da periodização de cada um em específico. Mas lógico, tiro de mil, ele vai estar direto aos objetivos. Cara, ele vai fazer uma ramificação maior de veias e capilares para fazer remoção do lactato, ácido lácteo. E é por aí que vai fazer os transportes de oxigênio. É aí que vai fazer a sua melhora do VO2. E o segredo está no tiro. Claro que a gente começa uma periodização agora visando o longo prazo. O Chard vai fazer os tiros de mil agora, para que daqui uns tempos a gente está fazendo uma boa prova. E o tiro de mil inicia ali 600, 800, depende de cada um, mil, dois mil, três mil, cinco mil. Às vezes tem... Então, deixa eu cortar um pouquinho. Então, os tiros longos não são só mil. A gente pode considerar tiro longo a partir de 600 metros até cinco mil, por exemplo. Até cinco mil, mais ou menos o que a gente trabalha aí. Passou disso daí, já não é considerado tiro, já é mais um teste ou qualquer coisa assim que a gente faz. Oito quilômetros, dez quilômetros, pode ser feito quinze quilômetros, tem teste de quinze quilômetros. Então, professor, eu fico me metendo em rascada. Por isso que ele põe essas paradas. Mas então, basicamente, eu estou fazendo o mil aqui, para mim tentar voltar o ritmo, por exemplo. Tentar simular um ritmo de prova e manter isso. E voltando a velocidade que eu tinha, já que eu estava fazendo umas doideiras aí, umas outras. É. E não quer dizer que você perdeu o que você fez, né? Por um tempo aí atrás. Ah, entendi. E a gente vai adaptando. E isso daí, cara, está muito interligado nos intervalos. Quer dizer que eu posso fazer o tiro de 600 metros, trabalhar o que eu quero em distâncias maiores, que é o tiro longo, com intervalo de 35 segundos, 40 segundos, intervalo trotano. Claro que depende da prova. O charge provavelmente vai entrar nessa daí. Entendi, galera. Daqui a pouco eu volto e pego ele para mais umas explicações aí. Então, como vocês viram aí, basicamente o tiro de mil começa em 600 até 5 mil. Depende da tua periodização. E no meu caso, a gente está visando resistência, né? Por causa disso. Juntando esses capilares, fibras musculares e afins e vamos que vamos. É nóis, fica ligado. Então hoje, 6 de mil. Vamos aquecer aqui 10 minutos. Hoje, parceria ali, ó, com a Ana Mauri. Isso aí, galera. Estão voltando para a pracinha. Kaiser. Matando a saudade aqui da praça. Então é isso aí, vamos aquecer esses 10 minutos. 6 tiros de mil. Intervalo de 1,30. E já já eu falo com vocês aí sobre essa questão do intervalo. Você viu que o Alisson falou ali que a gente pode pensar em resistência não só pelo tamanho e o volume de tiro, mas também o maior ou menor intervalo. Então... E aí E aí E aí Aquecimento feito, os alongamentos ali dinâmicos, né? Não só aquele alongamento parado, um pouquinho de exercício de força ali. E agora vamos para o tiro, né galera? E hoje, aí para o tiro, mostrar aqui para vocês, eu estou usando o Kinvara. Edição de Nova York. E é isso aí galera, vamos que vamos. 6 de mil e 30 de intervalo, fica ligado. Tchau. 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 Feio tudo ali na casa de 3,28, 3,30, 3,27, até uns mais rápido um pouco. O intervalo eu fiz bem certinho, cronometrado, então nem mais nem menos, isso é muito importante. Então quanto ao volume dos tiros, galera, quantos tiros tem que fazer, vai depender da sua prova-alvo, do seu condicionamento físico. Quando eu treinei para a maratona de Porto Alegre, vou usar esse exemplo, eu comecei com 6 tiros de mil e fui até 12 tiros de mil no treinamento total. Então acredito que para uma meia até a maratona, entre 6 e 12 tiros está bacana. Se forem, isso pensando nos tiros de mil, se for uma prova de 5 e 10, aí menos, se vocês quiserem saber, deixe aí nos comentários, aí eu faço também esse volume dos mil metros, estou falando desses tiros em específico para essas outras provas. Eu estou fazendo esses tiros de mil agora, não tem nenhuma prova-alvo, nem nada do tipo, mas o princípio, claro, é ganhar resistência, porque eu estou aí com um projeto mais para frente, vocês vão saber, e também tentar pôr de novo um pouco de ritmo nas minhas rodagens, que depois que eu fiz a ultra, eu fiquei bastante tempo com volume e um pouco menos de intensidade, e então agora a ideia é começar a ganhar um pouquinho de intensidade, mais para encaixar aí ritmo mesmo nas rodagens, não é nem para ser rápido demais, é mais para manter aí uma velocidade média bacana. Bom galera, é isso aí, treino finalizado, desaquecimento feito, espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha sido proveitoso para vocês, se foi, se inscreve aí no canal, deixa nos comentários, dá aquele likezão, compartilhe com seus amigos, até mais, falou, valeu!